Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Tua Presença é Real, do pastor Antônio Cirilo, ok? Música super fácil, tá? E antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos lá então? Bom, eu vou passar a primeira aula aqui em Sol maior, tá? O original está em Fá sustenido, tá bom? Vamos lá, começar em Sol, porque fica fácil, todo mundo consegue tocar e todo mundo fica feliz, beleza? Bom, é uma sequência só, tá? Vai ser Sol maior, beleza? Dó maior, e aí vai vir aqui um Ré com Fá sustenido Depois, Sol maior de novo, tá? Aí Sol com um quarto, Sol, acabou, só isso, tá bom? Então, ó, basicamente a música trabalha em torno de três acordes, tá? Sol, aí ó, Dó, Ré com Fá sustenido e Sol E aí tem a variação do acorde de Sol, que é o Sol com um quarto, né? Então, vamos colocar aí quatro acordes, tá? Vamos ver o tempo aqui dos acordes, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Depois aqui, ó Um, dois, três, quatro Cai no Sol Um, dois, três, quatro Tá vendo aqui? E aí, um, dois, três, quatro Aí vai ter alguns detalhes aqui Que eu vou passar pra vocês no decorrer do tutorial, tá? É uma música basicamente tocada no violão, né? Vocês já devem ter percebido, tá? E aí a gente tá aqui fazendo aqui uma base no teclado Você pode usar a ideia de pulsação Ou um dedilhado simples, tá? Eu aqui tô usando o piano e pede E aí, pra quem toca mais, vai conseguir preencher com mais coisas, né? Mas, ó Tua presença é real Aqui neste lugar Aí, ó, Sol com quarta Tá vendo? Tua presença é real Aí eu vou passar umas ideias aqui pra dar uma incrementada Aqui neste lugar Beleza? Isso aqui pensando da forma mais básica possível Só manter essa sequência, tá? Eu vou tocar aqui, ó Só segurando, né? Entra com o Sol primeiro, tá? Tua presença é real Beleza? Pra você visualizar Aqui neste lugar Tua presença é real Beleza? Vamos lá Aqui neste lugar Aí vai ver aquela outra parte Mantém a mesma sequência Beleza? Então adorarei Beleza? Beleza? Então eu louvarei Ah, cadê a letra? Então me renderei Totalmente a ti Aí vai repetir, né, de novo Então adorarei Isso aqui é uma música super fácil pra você tocar no culto da sua igreja, tá vendo? Então eu louvarei Então me renderei Vamos lá Totalmente a ti Tá vendo? Só segurando os acordes, ó Aí vai vim Totalmente a ti Só segurar tranquilamente os acordes que vai dar certo Totalmente a ti Beleza? Então mostrei pra vocês que a gente leva a música inteira, tá? Nos três acordes E tem a outra parte ainda, né? Junto com os querubins cantamos Tá vendo? Vai suave, ó Santo Junto com os querubins cantamos Santo Junto com os querubins cantamos Santo é o Senhor Beleza? Bom, a cifra tá aí na descrição Fica super fácil, tá? Ideias Você pode colocar aqui Acordes com nona Pode ficar mais bonito Não, passa até um dedilhado, ó Vamos pegar, ó Um, dois, três e quatro Tá vendo? Bem devagarzinho Ó, tá vendo? Junto com nona Aí, ó Essa ideia aqui, ó Pra quem manja aí de abertura de acorde Já dá pra fazer umas coisas interessantes, tá? Vamos pegar, ó Tua presença é real Tá vendo? Dá pra fazer essa paradinha aqui nas trocas de acorde Tua presença é real Ó Aí, se você não quiser fazer aqui Você pode fazer aqui Tá? É um Ré com Fá sustenido De novo Não vou fazer dedilhados antes Pra gente fazer esse, ó Tua presença é real Ó Beleza? Aí você vem pra cá, ó Aqui neste lugar Aí aqui, ó Pode fazer isso, ó Vamos pegar Vamos pegar, ó Vamos pegar, ó Tua presença, ó Tua presença é real Beleza? Aí vai vir o vigilhado, ó Beleza? Aqui neste lugar Aí aqui, vou fazer, ó De novo, ó De novo, ó Parece o meu doido cantando, né? O dedilhado Mas isso ajuda você a fixar a ideia, tá? Ó Beleza? Vamos lá Tua presença é real Beleza? De novo, ó Tua presença é real A mesma ideia do dedilhado Aqui neste lugar Então adorarei Aí pra não ficar igual Você vai mudar É só uma pulsação Beleza? Beleza? Aí eu acho que é isso aqui Depois eu vim lá Junto com os querubins Cantamos Aí você pode trabalhar Essas variações Junto com os querubins Cadê a letra? Junto com os querubins Ah, porque esse querubins Travando tudo Junto com os querubins Cantamos Junto com os querubins Cantamos Agora vamos ficar com isso Esquise que os querubins Na cabeça Tá vendo? Santo é o Senhor Aí pra finalizar, né? Santo é o Senhor Ó, aquela sacadinha, ó Pra entrar no acorde, ó Vê aí, ó Bem desvagazinha, ó De novo Beleza? Santo é o Senhor Mesma coisa, ó Só que eu faço assim Tá, tá, tá Rápido, ó Beleza? Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Beleza? Super fácil Uma mão com açúcar, tá? Essa música original é Fá Sustenido Eu toquei ela em Sol Justamente pra ficar fácil de tocar, ok? Mas Se você quiser tocar Ela em Fá Sustenido Na cifra que eu coloquei aí na descrição Ela está também em Fá Sustenido Coloquei os dois tons, né? Justamente pra atender, tá? As duas demandas E aí eu vou dar uma passada rápida aqui nela Em Fá Sustenido Beleza? Ela em Fá Sustenido Vai ser aqui, ó Fá Sustenido Tua presença é real Si Tá? E aí aqui Era pra ser um Dó Sustenido Com baixa em I Sustenido, né? Mas vamos falar aí Dó Sustenido Com baixa em Fá Beleza? Tá? Vamos falar assim Porque é o popularmente conhecido, né? Então, ó Tua presença é real Beleza? Aqui deste lugar Ó, tá vendo? Isso aqui é o Fá com quarta, né? Tá vendo? Agora eu pus um dedo a mais ali Parecendo Fá com quarta Fá Sustenido Com quarta E Fá Sustenido, né? Então, ó Tua presença é real Mesma ideia, tá? Do que tocar em Sol Só muda os acordes Meio tom pra baixo Aqui neste lugar Beleza? Coloquei até a nona aqui Então Cadê a letra? Adorarei Suave, ó Então Eu louvarei Eu sei tocar a música Não sei cantar A letra é mais difícil Que os acordes Então Me renderei Essa música é linda Eu tô rindo aqui Mas a música é linda Totalmente A ti Aí depois, né? Junto com o Totalmente a ti Primeiro Mesma ideia de sequência Totalmente a ti Viu que eu passei em Sol Aqui, ó Vamos de novo, ó Totalmente a ti Aquela mesma ideia que a gente fez em Sol A gente vai fazer aqui agora Faz assim, ó Pode ficar mais difícil aqui, né? Mas dá pra fazer, ó Vamos lá, ó Totalmente a ti Ó Falhou aqui Vamos de novo Totalmente a ti Agora foi Totalmente a ti Totalmente a ti Totalmente a ti Beleza? Suave, gente Ó Essa aqui É a música que Vai te salvar Nos momentos aí De dificuldade na igreja, tá? Suave de tocar Suave pra degelhar Suave pra cantar Beleza? Eu acredito que vai ajudar muito vocês aí Tá bom? Gente Fica aqui Mais uma vez, tá? Meu convite Pra você se inscrever No meu canal Tá bom? Pra você Deixar o seu like Aí Compartilhar esse vídeo E o mais importante Pra você se tornar o meu aluno Pra gente poder Compartilhar coisas, né? Totalmente a ti Totalmente a ti Totalmente a ti Eu também vou começar aqui Habilitar Aqui no canal A questão aqui Dos membros do canal Então o que eu tô querendo colocar Pra quem se tornar membro do canal Dar o acesso A minha apostila no drive Com todas as minhas cifras Apostilas gratuitas E aí a gente fazer também Umas lives fechadas Só para membros Que aí como a quantidade De pessoas é menor Eu vou conseguir responder De forma melhor vocês Tá bom? Deixa aí nos comentários É o que você acha De eu habilitar essa questão Dos membros do canal E liberar esses benefícios Pra quem for membro do canal Tá bom? Mas você me ajuda De uma forma mais efetiva Se tornando aluno do curso Clicando no link Que está aí na descrição Lembre também Que tem a apostila Com 125 louvores Aí na descrição Pra você baixar E a cifra dessa música Tá bom? Um abraço pessoal Até o nosso próximo tutorial Tchau Tchau